Paz e bênção para você e sua família, que a graça de Deus venha sobre ti e sobre sua casa. Esta semana estamos rezando pelas famílias. E nós rezamos para que o favor divino, o socorro do céu, chegue até a sua casa. Que os santos anjos possam levar até você, até seu lar, as bênçãos do céu. Porque todos nós necessitamos do socorro de Deus. E por isso estamos pedindo hoje que o Senhor nos ajude. Pais pedindo pelos seus filhos, filhos pelos pais, os esposos e esposas rezando uns pelos outros, irmãos, pedindo pelos seus irmãos, na certeza de que rezar é a melhor saída, é o remédio. Quando a gente reza, com certeza o Senhor realiza maravilhas em nosso coração e em nossa família também. Então vamos fazer a Léxia Divina Unidos? Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Então Pedro se aproximou dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Respondeu Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Como ele não tinha algo que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos, e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe, dá-me um prazo e eu te pagarei. Pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor deixou-lhe embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas sendo dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia sem denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo, paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor chamou, chamou e lhe disse, Servo mal, eu te perdoei toda a dívida, por que me suplicaste? Não devias também tu comparecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, incularizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará, meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. Após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia, veio para a Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto é muito claro de hoje, Jesus trazendo este ensinamento, e ao mesmo tempo que o ensinamento é uma palavra imperativa de Deus à questão do perdão. Então o perdão, ele é um ato cristão, é um ato de amor, sim, mas não é uma sugestão. O perdão é um dever. Jesus não disse, se você quiser perdoar. Jesus não disse, se você achar por bem, perdoar. Se você achar melhor. O perdão não é uma proposta, o perdão é um dever. Nós devemos perdoar. Até sete vezes, como se dizia antigamente, naquela época, que o justo erra sete vezes, né? É uma margem. Tem uma margem para o perdão? Sempre. Setenta vezes sete. Jesus eleva esta média, este limite, a graça do céu, do amor eterno, um amor sempre. Sempre. Devemos perdoar sempre. A qualquer momento. Agora, o mais bonito de tudo, é que Jesus está querendo trazer para nós, não uma obrigação fardo que nos pesa, mas que nos liberta. Porque nada liberta mais do que o perdão. O perdão liberta aqueles que eu estou magoado e a mim, principalmente. O perdão liberta os outros e o perdão liberta a mim. Então a palavra perdão tem tudo a ver com libertação, com liberdade. Então quando a gente usa esse termo, né? Perdão, nós não estamos falando de dar à pessoa razão por aquilo que ela fez. Ah, então quer dizer que quando eu perdoo, eu falo para a pessoa que ela está certa. Sendo que ela errou comigo, ela foi injusta. Perdão não é dar razão ao outro. Perdão é dar amor ao outro. Perdão é dar ao outro aquilo que eu mesmo recebo de Deus. Como na parábola aqui, que vocês ouviram Jesus contar, a parábola do servo cruel. Então para para pensar hoje, nesse momento da sua vida. A palavra perdoar, toda vez que a gente usa esta expressão per, né? A gente está levando ao máximo daquilo que a gente está citando, daquilo que a gente está vivendo. Então quando a gente fala assim, furar e perfurar, você está levando o furo ao máximo. Você está passando do outro lado. Quando você está falando de correr e percorrer, você está levando o curso ao máximo do curso. Quando você fala de perdoar, você está levando a doação ao máximo de que ela possa existir. É dar a alguém o máximo que eu tenho de mim. O perdoar é doar-se de novo. Não significa você dizer para a pessoa, faz de novo o que você fez. Ora, você está de novo com crédito, viu? Você me traiu, me trai de novo. Você me feriu, me filha de novo. Você me prejudicou, me prejudica de novo. Não significa você dar à pessoa uma nova carta ou um crédito para que ela te machuque de novo. O perdão significa algo muito maior do que isso. Porque nem é isso. O perdão significa que você vai doar a ela algo mais precioso que você tem, mesmo ela não merecendo. Porque Deus faz isso conosco. Ele nos perdoa. Ele é perdoador. Ele doou a sua vida. Ele doou o seu próprio filho para nos perdoar. Como na parábola, ele vai dizer, se você eu perdoei, você dá sua dívida enorme. Sua dívida era impagável. Dez mil talentos. Você não pode perdoar um denário que o teu irmão te deve. Está errado isso. Que atitude é essa que eu te perdoo de todo o mal? Eu te perdoo de toda a sua dívida. E você tem um irmão que deve para você. Você não perdoa ele. Você faz o contrário. Se eu te perder uma dívida de mil talentos, dez mil talentos, eu não devia perdoar teu irmão que deve para você. Só um denarinho. O que o Deus da vida nos dá de perdão é muito maior. Então, é exatamente essa questão da justiça. O perdão é justiça. Eu sou perdoado por Deus. Eu erro, eu peco, eu ofendo a Deus. Eu muitas vezes faço o que não era para fazer. E eu vou lá e peço o perdão. O Deus perdoador, misericordioso, compassivo, clemente, sempre me perdoa. Por que eu também não posso perdoar aqueles que me ofenderam? Essa mutualidade do perdão é muito bonita. Então, hoje, nesse momento, pare de querer ficar encontrando razões para não perdoar. Se você não perdoa, está escrito aqui, ó. Seu Pai Celeste te tratará assim. Se você não perdoar, o seu irmão de todo o teu coração. É o versículo 20, aliás, 35. Então, se você não perdoar, o que você vai receber do Pai? Marcos 11, 26 diz, Quando vos pusereis de pé para orar, perdoe-os, ter algum ressentimento contra alguém, senão o vosso Pai não vos atenderá e não vos perdoará. Veja, o perdão é tão santo, tão sagrado, tão poderoso, que ele é condição para Deus ouvir a sua oração. Será que coisas que nós não estamos alcançando, será que prosperidade que não está chegando, a cura que não está vindo, será que as portas que não estão se abrindo não têm por trás disso uma questão de não perdão, de coração retido, fechado? Pensa, analise e peça a Deus hoje a graça para você perdoar. Senhor, eu quero pedir algo a você. Quero pedir algo ao Senhor neste momento. Toque o coração daquelas pessoas que estão machucadas, feridas, que foram prejudicadas, injustiçadas, que foram pessoas machucadas, seja na vida emocional, física, prejudicadas na vida material, financeira, familiar, que foram humilhadas, que passaram verdadeiramente vergonha, que passaram por angústias, por prisões, e que possam até ter uma razão para estar sentindo tudo isso. Mas deixa, Senhor, neste momento, o coração desta pessoa tão cheio de amor a ponto que ela possa superar tudo isso e perdoar. Dá-nos a graça, o dom do perdão. Dá-nos a graça de perdoar sempre. Dá-nos a graça de perdoar pessoas que lá no passado nos fizeram mal, até aqueles que já partiram para o céu, já estão, não estão entre nós. Perdoar, Senhor Jesus, de todo o coração. Curamos de toda a mágoa, ressentimento, ódio, mágoa, falta de perdão. Tira isso de nós e nos perdoe para que nossa vida em família seja uma vida feliz e transformada no seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha a nossa ação. Ação deste dia que a Léxia Divina está nos propondo. Perdoarei, meu irmão, quantas vezes for preciso. Capricha e Deus te ajude. Que o Senhor esteja do teu lado para te guiar. Tua frente para te orientar, atrás de ti, para te preservar. Cima de ti, para te abençoar. Abençoar e dentro de ti para te conservar com o coração perdoador, manso, humilde, compassivo, clemente. E claro que você lembre sempre de uma coisa que é muito importante. Livro do Eclesiástico. Lembra do teu fim. E perdoe o teu irmão mal que ele te fez. Todas as vezes que eu lembro do meu fim. O fim mesmo da nossa vida, aqui nessa terra. Lembra do teu fim. E perdoe o teu irmão. E você terá um fim excelente. Uma boa hora, um momento, com certeza, abençoado. E não cheio de turbulências, transtornos, tristezas. Lembra do teu fim. E perdoe o próximo mal que ele te fez. Porque nós também seremos um dia levados ao tribunal de Deus e vamos implorar o seu perdão. Que a gente entenda que o que a gente planta, a gente colhe. O perdão dado vai ser o perdão do dia recebido. Que o Senhor abençoe você. Amém do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá